Quinto dia Santo Inácio, sabemos que o Senhor tinha grande alegria em adorar a Santíssima Trindade. Sabemos que o Senhor imaginava Deus como uma comunidade de três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão sempre trabalhando pelo bem das pessoas humanas. Peça a Deus por mim, para que eu alcance a graça de compreender que Deus é uma comunidade de pessoas divinas que unidas trabalham pela nossa salvação. Alcance de Deus, para mim, a graça de viver em comunidade com meus irmãos. Peça pelas comunidades da igreja, para que saibam trabalhar pela salvação do mundo, pela libertação de todas as pessoas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Com Santo Inácio de Loyoma Nós vos pedimos, Senhor Que todos os nossos pensamentos e ações Os desejos e todo o nosso ser e agir Sejam puramente ordenados Para a vossa maior glória E serviço dos irmãos Amém